Alô, alô, eu queria gravar uma mensagem pra você, pra te ajudar a se situar na sua primeira noite. Na verdade eu trabalhei nesse escritório antes de você. Eu terminei minha última semana agora, pra ser sincero, então... Eu sei que parece meio desconfortável, mas eu te digo que não tem nada pra se preocupar. Mas ó, o primeiro dia é tranquilo, te ligo amanhã, olha as câmeras e lembra de fechar as portas somente se absolutamente necessário. Economiza energia, tá bom? Boa noite. Deuses não escolhem, deuses tomam. Tá acontecendo alguma coisa estranha, pai. O que quer dizer? Onde você escondeu essas crianças até agora, hein? Você está maluco. Eu sei que eu não estou ficando maluco. Preciso de uma explicação. Você deve isso a mim. Mas o que está dizendo? Todos esses projetos que está envolvido, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, pai. Você causou toda essa dor e morte pra nós. Você achou mesmo que eu ia deixar isso acontecer? Só porque não enxerga o que o poder de verdade pode trazer? Isso é loucura. Você pode sonhar com isso toda noite. Pode estar com ele de novo. Se eu puder fazer alguma coisa pra consertar... Mas é o que você quer. Mas e quanto a nós? Mamãe, eu também vou morrer. Vem cáncer! Vem cáncer! Vem cáncer! Vem cáncer! Vem cáncer! Vem cáncer! Vem cáncer!